Hoje é dia 7 do 11, tô saindo de casa aqui pra dar uma voltinha com o azulão cego Milhadozinho Passei a bezerra todinha agora Não anda igual mais Não anda igual na rua Não anda igual Scusa Scusa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh. Se inscreva no canal. Chegando de volta na casa dele, não chamou não, isso é assim, a bocada é assim, deu outro, vai comer agora.